Olá, o TV Câmara do Recife de hoje começa com uma homenagem à rádio Maranata FM. Com programação exclusivamente cristã, ela completa 24 anos de existência. A reunião solene marcou os 24 anos de funcionamento da rádio que ocupa o primeiro lugar do Ibope no segmento evangélico em Pernambuco. A homenagem foi promovida pelo vereador André Ferreira. Isso é um momento muito especial, com muito orgulho que eu faça esse registro, vereadores, senhoras e senhores, aqui presentes. A rádio Maranata, através da 103.9 FM, é uma das rádios de estilo evangélica, de gênero gospel, religioso, que está localizada na cidade de Jaboatão, mas é muito forte em todo o estado de Pernambuco, principalmente aqui na cidade do Recife. e região metropolitana. Ela foi fundada no dia 11 de setembro de 1990, pelo Salatiel Carvalho. E tem hoje, como presidente, o pastor Ezequias Bizerra, e como seu diretor, o meu amigo, André Carvalho. A rádio Maranata, desde a sua inauguração, sempre esteve em primeiro lugar no segmento evangélico. Hoje, a sua estrutura é uma das mais modernas do estado, estando consolidada em terceiro lugar no Ibope, posto que ocupa há muitos anos. A rádio oferece o que existe de melhor de música cristã, além de manter seu público bem informado, com notícias atualizadas do Brasil e do mundo, a qualquer momento durante toda a sua programação. Sua programação é bem diversificada, com muita música, debates, mensagens, informações políticas e jornalísticas. E de segunda a sexta-feira. André Ferreira pediu licença para falar com o coração. Eu fico muito feliz, porque quem aqui, evangélico, durante esses 24 anos, não escutou, amanheceu, ligando a rádio Maranata? Quem não amanheceu escutando o programa de Gisele Carvalho? Os Irmãos do Interior. Isso marca toda uma geração, marcou a minha geração. Eu tenho hoje 41 anos de idade, mas desde muito cedo eu via, escutava a rádio Maranata, Gisele Carvalho, que hoje está lá em Brasília, com os Irmãos do Interior. A gente acordava cedo para ouvir o jornalismo feito por Gisele. A gente escutava também as crônicas matinais do Gisele. Quer dizer, a rádio Maranata tem uma história na vida de todos os evangélicos daqui de Pernambuco. Hoje, nós temos o programa Libertador, que tem sido uma bênção. A gente sabe, tem visto a força da rádio. Às 15 horas, todos os dias, tem o programa do meu amigo André Carvalho. Então, graças a Deus, o que a gente tem visto, que a rádio Maranata tem sido uma bênção na vida de milhares de pessoas. Todo povo evangélico conhece a rádio Maranata. Todas as pessoas não evangélicas acompanham o programa da rádio Maranata. E eu quero, nesta tarde de hoje, parabenizar, parabenizar a Salatiel. Você que foi o grande idealizador de trazer essa rádio para cá, para abençoar o povo de Pernambuco. E eu me lembro que você falava com o meu pai, naquela época, tão entusiasmado, porque só tínhamos aqui no Recife uma rádio evangélica. E a rádio Maranata era a segunda rádio e ela chegou com muita força. Chegou para fazer a diferença. Chegou no Recife, no Estado, para ser a campeã de audiências. E, por muito tempo, ficou em primeiro lugar do Ibope, de todas as rádios de Pernambuco. Então, mostra que a rádio Maranata sempre teve uma boa programação, sempre teve uma boa direção, que soube cuidar da rádio, soube cuidar da programação da rádio. Então, hoje eu venho para cá, nessa tarde de hoje, para me congratular com vocês da rádio Maranata. O fundador da rádio, Salatiel Carvalho, disse estar alegre com a lembrança do Recife. A alegria que eu tenho de estar aqui, esta tarde, compartilhando esse momento tão importante, André. Muito obrigado pelo seu reconhecimento. Quando nós buscamos trazer a rádio Maranata aqui para Pernambuco, na verdade, o nosso objetivo é que a rádio Maranata fosse uma fonte de alegria, uma fonte de bênçãos para os pernambucanos. E, graças a Deus, hoje ela é, não só para os pernambucanos, como para ouvintes espalhados ao redor do mundo, via internet hoje. Isso é possível. A rádio ser ouvida não só aqui, mas ser ouvida no mundo inteiro também. Então, eu quero agradecer essa homenagem feita pelo nosso vereador André Ferreira e dizer da alegria que nós temos em que a Maranata seja cada vez mais, a cada momento, a cada instante da sua existência, uma fonte de muitas e muitas bênçãos para muitas pessoas. E nós damos graças a Deus por isso, porque a rádio Maranata, ela tem alcançado milhares e milhares de pessoas que têm recebido, através das ondas da Maranata, a bênção do Todo-Poderoso, a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma alegria muito grande nós estarmos esta tarde comemorando esses 24 anos. Passou tão rápido, mas já se passaram 24 anos em que a rádio existe para abençoar as pessoas. Para o presidente da Maranata, Ezequiel Bezerra, a homenagem é o reconhecimento de que está no caminho certo. E nesses 24 anos, é uma rádio que tem se compromissado com o social. Uma rádio que fez diversas campanhas para arrecadar alimentos quando houveram algumas catástrofes aqui, como, por exemplo, no caso de Palmares. E tantas outras, nós chegamos a levantar mais de 5 toneladas de alimento, foram levadas em carretas àquela região. bem como outros eventos que aconteceram. A rádio Maranata é uma rádio compromissada com a sociedade pernambucana. Hoje, nos mais de 100 municípios que a rádio chega, isso só significa dizer que nós estamos avançando. E o reconhecimento, através desta homenagem prestada por esta casa, através do requerimento do vereador André Ferreira, aos 24 anos da rádio, só comprova que estamos indo pelo caminho certo. que Deus tem sido muito bom para conosco e que nós, cada vez mais, vamos nos empenhar para que a rádio possa chegar ao seu devido lugar, como um dia já esteve, no primeiro lugar. E isso está faltando muito pouco. E creio que, muito em breve, também, nós estaremos, em outro momento, desfrutando de mais e mais do que Deus tem a fazer por esta rádio. Já o diretor André Carvalho lembrou dos ouvintes. A gente só tem que agradecer ao Senhor, agradecer também aos milhares e milhares de ouvintes e louvar a Deus, que a cada semana, a cada mês que passa, a gente vem conquistando mais ouvintes, a gente vem alcançando um lugar maior dentro do cenário de rádio fusão aqui do Estado de Pernambuco. E também agradecer a todos que compõem a Rádio Maranata. Falar em nome aqui da minha querida gerente, Leninha, e todos os nossos demais funcionários, todos que compõem, o pessoal da programação, os locutores, o pessoal que faz os serviços gerais. Nós temos um corpo muito grande que vai além dos locutores que falam lá na rádio, que são responsáveis também pela rádio funcionar. E mais uma vez agradecer ao vereador André Ferreira por esta solicitação, por esta homenagem aqui aos 24 anos. Agradecer a todos vocês. O deputado federal Anderson Ferreira destacou o trabalho social realizado pela rádio. Nós como cristãos que somos, sabemos que o segmento evangélico faz um trabalho a custo zero para o município, a custo zero para o nosso Estado, e um dos maiores veículos de evangelismo são as ondas do rádio. Aonde nós não temos como dimensionar a força e o poder que as ondas do rádio levam por todo o Estado e por todo o Brasil. E por que não falar também fora do Brasil por conta da internet hoje em dia? Sei que esse é um trabalho feito com equipe. Uma equipe que tem feito a diferença do nosso Estado. O sucesso da Rádio Maranata é dividido com cada funcionário. Da pessoa que cuida da limpeza do estúdio, daquele que cuida das antenas de transmissão, daqueles que emprestam sua voz, levando uma mensagem de amor, de transformação, de luta, porque levar a palavra de Deus, acima de tudo, é uma grande luta, porque travamos uma grande batalha. Uma batalha que rompe fronteiras, uma batalha que rompe conceitos. Quero parabenizar a toda essa equipe, em nome de uma pessoa que represente toda essa equipe, que faz com tanto amor, com tanto carinho, que é a nossa amiga Leninha, que representa tão bem esse quadro de funcionários dessa emissora. Agradecer ao meu Deus por poder estar aqui hoje comemorando esses 24 anos e, com certeza, dezenas de anos vamos comemorar de sucesso da Rádio Maranata. Essa semana, no plenário, o vereador Stefano Menudo destacou obras de reestruturação de equipamentos públicos na Mostardinha, entre eles, o Centro Social Urbano. Sabemos que já existe projeto da Prefeitura para a reestruturação do Centro Social Urbano da Mostardinha e que lá serão implementados equipamentos que trarão uma melhor qualidade de vida àqueles moradores. A reestruturação do CSU interferirá em diversas áreas sociais importantes, as quais proporcionarão o melhoramento de todos os índices que apontam para a vulnerabilidade da região. Os vereadores dessa casa sabem da minha luta para que o CSU da Mostardinha seja reestruturado e sabem também o quanto é importante o funcionamento desse espaço para o resgate da cidadania dessas pessoas. E por isso que eu ocupo mais uma vez essa tribuna para solicitar mais dinamismo na execução dessas obras. tchau, tchau! Obrigado.